Olá, o Brasil está enfrentando uma profunda crise que vem de três aspectos, talvez a maior crise da nossa história, que engloba uma crise política, uma crise econômica e uma crise sanitária. Para falar sobre isso, eu estou aqui com o Fábio Terra. O Fábio é professor da UFBC, ele é presidente da Associação Quemiziana Brasileiro e pesquisador do FIND, Grupo de Pesquisa e Financiarização e Desenvolvimento. O meu nome é Fernanda Faio, eu sou economista e pesquisadora do FIND também. Tudo bem, Fábio? Fábio Terra. Tudo bem, Fê? Muito bom. Que bom, o prazer é todo nosso. Fábio, a chegada da pandemia aqui no Brasil, ela já encontrou o Brasil numa situação um pouco complicada, a gente estava numa estagnação econômica, uma taxa de desemprego bastante alta já, né, que estava ali por volta de 13%. Aí agora a gente vê as perspectivas da economia para esse ano e o Focus, que é bastante conservador, ele está com uma expectativa de taxa de crescimento negativa de 6,5% e com expectativa de algo em torno de 1,5% e as projeções estão se atualizando a cada semana. A gente tem economistas muito bom que já prevê uma taxa de crescimento de lá por 11%, semana passada a gente viu aqui na pílula do FIND que estão provendo uma taxa de desemprego de 20% que afeta ainda mais os jovens. A minha pergunta para ti é a seguinte, o que é que tu acha que pode ser feito para minimizar esses efeitos e a gente conseguir sair dessa crise de uma forma um pouquinho menos, um pouquinho melhor, né? Obrigado, Fê, pela questão. Então, não há outra forma, né? A crise do coronavírus, ela é uma crise econômica decorrente de uma contaminação por um vírus, uma contaminação que a gente não tem o que fazer. Portanto, o isolamento social, o distanciamento social é a solução e distanciamento social significa a atividade privada parada, seja atividade de distribuição, seja atividade de comercialização, seja atividade da própria produção parada. Se a atividade privada está, em grande parte, parada, só sobra um agente na economia para poder amortecer o ciclo, quem é o Estado? Não tem solução, não existe um ente religioso transcendental divino que vai cair aqui na terra e resolver o problema. Não há, se isso acontecesse, já teria acontecido fora do Brasil. E seria muito bom, né? Gostaríamos... Seria um toque de mágica ali numa varinha de condão que resolveria o problema, mas esse tipo de coisa não existe. Portanto, só resta o Estado. E aí, o Estado tem, basicamente, dois meios para poder atuar. Um, política monetária. Dois, política fiscal. E aí, no que toca a política fiscal, ela precisa ser profundamente abrangente. O que é isso? O Estado vai ter que aceitar um crescimento do endividamento. Esse endividamento vai crescer no ente que tem capacidade de endividamento, que é o ente federal. É ele que faz política monetária. Está aí restrita. É ele que faz aquilo que a gente está conversando agora, política fiscal. Irrestrita. Estados e municípios não conseguem fazer isso. E o aumento do endividamento vai vir justamente para tentar reduzir o tamanho do fundo do poço. Que se o relatório FOCUS está apontando alguma coisa próximo a 7% de queda do PIB, embora as nossas autoridades econômicas não estejam satisfeitas com esse número, o Banco Mundial mesmo aponta 8% de decrescimento no Brasil. E hoje saiu uma notícia dizendo, a gente está gravando no dia 11 de junho, véspera do dia dos namorados, um dia feliz no meio dessa tristeza toda que a gente vive. Hoje saiu uma notícia no Valor Econômico dizendo que a autoridade econômica brasileira não está feliz, não está agradada daquilo que está vindo dos relatórios do Banco Mundial em termos do nosso decrescimento. Mas imagina, os Estados Unidos que estão fazendo uma política fiscal, uma política monetária super expansionista, por exemplo, lá há um programa de payroll, ou seja, a autoridade econômica americana está sustentando folha de pagamento. Aqui não, tá? Lá se espera uma queda do PIB de 6,5%. Aqui 6,5% é uma queda otimista, vou dizer assim. Então, o Estado vai ter que agir, porque se ele não fizer, ninguém o fará. Ele vai ter que agir pelos dois caminhos que ele dá conta, tá? E quando eu digo Estado, é a união. Ele vai ter que agir por política fiscal e política monetária. Vai ter que distribuir renda básica, muito mais do que R$200,00 por três meses, que foi a proposta original. Vai ter que passar crédito a fundo perdido para micro, pequena e média empresa, que são as maiores empregadoras do Brasil, 50% da nossa mão de obra é empregada por micro, pequena e média empresa. E vai ter que pensar também, claramente, não só em como arrefecer a queda, mas em como levantar do tombo. E o que que tu acha que tem que fazer? Bom, eu ia te fazer outra pergunta, que é a questão do fundo perdido para micro, pequenas empresas, que eu acho isso essencial, a gente estava conversando exatamente sobre isso um pouco antes de começar a gravar, né? Mas então eu só vou fazer uma parte sobre isso, não pode emprestar, o dinheiro não está chegando na ponta, e se não for a fundo perdido por bancos públicos, né? Porque o Brasil tem uma rede de bancos públicos que poucos países do mundo têm, a gente tem obrigação de usar esses entes, essas instituições, então se não for por aí eu acho que não tem alternativa. Mas tu mencionou uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena a gente conversar até mais. Como que vai fazer essa levantada? Como que a gente vai impedir? O Estado vai agir, né? O Estado tem que garantir uma sobrevivência básica nesse momento gravíssimo do nosso, do país e do mundo, mas o que que tu acha que ele precisa fazer nesse momento para voltar uma perspectiva de crescimento econômico? Tá, de imediato, Fê, acho que o Estado tem que fazer três ações de imediato, tá? Assim, ação rápida. E isso tudo financiado, seja utilizando conta única, seja utilizando endividamento, tá? Seja utilizando, em última instância, emissão monetária, que a gente precisaria de uma PEC. Mas o Estado vai precisar financiar agora três frentes, tá? Na minha modesta opinião. A primeira frente é oferecer renda básica alastrada à população brasileira, tudo bem? Então, o auxílio emergencial que está aí, ele vai precisar continuar. Qual que é a importância do auxílio emergencial, tá? Ele impede uma queda no fundo do poço, mas num poço tão profundo. Então, ele segura um pouco o que seria o fundo do poço. Isso ajuda muito na recuperação, tá? Quando a gente sair do cenário em que a gente está. Porque quanto mais fundo for a nossa queda, mais difícil será a retomada. Segundo, precisa... A gente está falando de crédito a fundo perdido, Mas, honestamente, o que eu acho que precisaria acontecer é o Estado assumir a folha de pagamento, tá? De micro, pequenas e médias empresas. Não é fornecimento de crédito, tá? Ainda que 85%, por exemplo, o novo programa do Tesouro Nacional, 85% do crédito, tá? Seja garantido pelo Tesouro, que é, de certa forma, uma espécie de fundo perdido, tá? A limitação do orçamento para este programa é muito pequena, são 15 bilhões de reais. E, além disso, não adianta, porque o micro, pequeno e médio empresário, nesse instante, não vende. E, se a gente for trabalhar, então, no oferecimento de crédito, significa que ele vai se endividar. Portanto, a gente só está deslocando no tempo um problema que não é do micro, pequeno e médio empresário, ou empresária, mas é da sociedade brasileira. E também não foi escolha dele, o coronavírus vira aí, tá? Então, o Estado brasileiro, nesse exato instante, ele tem que dividir, ou melhor, coletivizar, Estado é isso, ele tem que coletivizar um prejuízo que é social, tá? Se a gente perder essa malha de micro, pequeno e médio empresa, o desemprego vai ser muito maior, tá? Do que os 20% que, por exemplo, o estudo da GV há pouco tempo apontou que a gente poderia chegar. Por quê? Porque a gente, basicamente, vai ter a falência de empresário que perderá a sua riqueza e a sua condição de reabrir a empresa amanhã. E a gente vive num país tão desigual que 50% dos empregos são gerados por micro, pequeno e médio empresa. Só que os empresários que estão aqui, eles também ganham aquilo, muito aproximadamente, aquilo que eles pagam a quem eles empregam. Então, a gente tá falando de uma sociedade que tá vivendo com dois salários mínimos em média ao mês, enquanto empregados formais. Essa é a renda média do trabalho no Brasil, tá? Então, se isso daqui for dissolvido agora, a nossa recuperação lá na frente vai ser muito mais difícil, porque a riqueza, falência significa riqueza indo embora, tudo bem? E aí não tem davenismo social que muita gente acredita, porque vários falam, não, quem for mais apto vai poder sobreviver na crise. Como é que o micro empresário vai ser apto numa crise que ele não tem nada que ver, porque veio de um vírus? Nada que ver com a demanda do produto dele. Nada que ver, não é incompetência dele. E, por fim, o Estado também vai ter que organizar. Aí, claro, convidando a iniciativa privada, nesse exato instante, uma política de mais longo prazo para fazer com que a gente tenha um push, um empurrão, depois se acredita, mas vários setores, sobretudo de infraestrutura, já começam a poder operar desde agora, tudo bem? Então, a gente pode, talvez, lançar um plano de construção de um ativo social chamado saneamento básico, que metade desse país não tem e cujas obras já podem começar a ser feitas desde agora, porque não exigem caminho e aglomeração, tá? Então, a gente poderia começar a atuar nessas três frentes, elas precisarão do Estado, de mão dada com a iniciativa privada, porque quando o Estado está gastando, é a iniciativa privada que está recebendo, e isso vai fazer com que amanhã, quando tudo isso passar e vai passar, a nossa recuperação não seja tão traumática assim. Caso contrário, as projeções são pavorosas, né? Fábio, esse assunto, acho que a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, mas a ideia da pílula é algo curtinho, e eu acho que tu, como sempre, explicou muito bem, explicadinho, muitíssimo obrigada. Obrigada. E parte da tua luta aí contra o favor de um projeto de nação que a gente vai ter aí. É isso, eu agradeço muito ao grupo, o FIND, convido a todos a conhecer, o FIND, que é um grupo de pesquisa de várias instituições, e que é um grupo que está aí ajudando o tempo todo a praticar boa teoria econômica, e sobretudo a fazer a teoria econômica chegar em todos os locais que ela precisa. Obrigado, Fê. Obrigada a todos, Fábio. Uma excelente quarentena que nos resta.